Há três caminhos que foram tomados, que são conhecidos na literatura. Um é do Arash Yavari, outro é do Balakini e algumas pessoas que melhoravam. Porque do Arash Yavari, alguns autores também melhoravam essas ideias. Os iranianos, os matemáticos do Irã, que trabalham nos Estados Unidos. O Arash Yavari é iraniano. E tem um outro cara, lá que eu não sei pronunciar o nome, é Zadek. É uma coisa assim, eu não sei pronunciar o nome dele. E sempre eu leio, eu tenho que ler e depois lembrar como é que ele pronuncia aquele nome, porque eu não consigo pronunciar ele. E tem o Albert Capinteri, que ele trabalha no concreto no Instituto de Materiais de Construção Civil, ou alguma coisa assim, na Itália. Que também tem muita publicação a respeito. Então, para além disso daí, agora eles estão fazendo outras coisas. Eu acho que toda a minha modesta... Professor, só porque o último gráfico é... Comprimento rugoso é... Ah, é. Por L0. Isso, desculpa. L por L0, comprimento projetado. Esse aqui posso pagar, né? Pode. Eu te pago quase quase quase. Tá. Já. 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 Né? Essa a gente pode pagar tudo. Tudo bem. Bom. Então, é o seguinte. Eu não avancei mais com algumas ideias que eu tinha. O que eu não tenho é a concentração experimental. Eu preferi esperar que uma concentração experimental possa ver se, de fato, se fazer alguma coisa mais relevante. E... O pessoal tem avançado mais na matemática para a modelagem... O Arashabari, ele está avançando na matemática para a modelagem de irregularidades mesmo, sabe? E o Balanquim. Eles estão criando tudo. Operadores matemáticos de derivado. O material também estrutura de uma forma... Hoje em dia que a gente faz esses materiais em camadas, né? Então, uma sessão, um material, ele tem uma estrutura irregular. E a outra sessão, ele tem uma estrutura irregular. E eles estão fazendo esses modelos aí. Futuramente, vão poder ser estudados. Bom. Então, é o seguinte. A micântica da fratura, por ser fratura, foi inspiradora da palavra fractal do próprio Mandelbrot. Fractal quer dizer... Vem do frangé, né? Que quer dizer dividir, fragmentar. E também vem a palavra fratura. E é igual a esse nome fractal. Quando começou esse negócio de fractal, eles estavam olhando somente as coisas com estruturas irregulares da natureza, né? Árvores, montanhas, né? E aí o Mandelbrot, em 1977, 78, acho que é isso, publicou os livros Caos & Chance, né? Probabilidade Caos. Tem um livro chamado Fractal Nature, Fractal da Nature. E tem a editora Friedman. Friedman? Friedman. Um livro dos ruídos e estendeu a modelagem fractal dele para a natureza. Ele lançou esse livro. Depois ele começou... Não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois, mas acho que foi... Ele começou a fazer as publicações dele nas outras áreas com as propriedades dos fractais. Em 1988 teve esse estouro dessas ideias dos fractais. E aí começaram a colocar esses fractais na mecânica da fratura. Só que na época, você pegava uma superfície de fratura, fazendo uma caracterização por... transformada em Fubier, coisa do tipo, e fazer uma caracterização para dar um número para a superfície de fratura, para dizer que aquela irregularidade tinha um número. Então, era simples de caracterização geométrica. Ninguém relacionava isso com propriedades dos materiais. Então, no começo, era só tentar ajustar o modelo fractal geométrico com a superfície de fratura, e se aproximar o mais que fosse possível dos valores que eram contrários, né? Aí teve um cara chamado... Deixou-se junto com o mundo próprio, que teve a ideia de relacionar com as propriedades, certo? Quando ele teve a ideia, ele achou que a tenacidade... Ele já sabia que a tenacidade, a C... Que pode ser C, 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 D, C... Dependendo do modificador. Ela é uma constante A, né? E achou que isso aqui era uma relação importante entre tenacidade e a dimensão fractal. Esse A aqui... Era um modo elástico... A zero... Elevado a 1, D... Tá? Então, se você substituir esse A aí, você vai ter o seguinte, né? A raiz, né? De D, D, D... E... A raiz de A zero, né? Então, a gente sabe... Que... Que... O K, C, por exemplo... É raiz de FI... L zero... Tensão fracturando. Vou chamar ele 0 Que é de comprimento de 30 Então isso aqui É da mecânica da fratura normal Então ele está levando A 30 é um tamanho De parâmetro de rede Ao invés Do moto elástico Ele está colocando a tensão A fratura E aqui Aliás, ao invés da tensão fratura Eu estou colocando a modelagem E aqui esse fator de forma Esse raiz de V aqui junto com a função Y Que a gente coloca aqui no mesmo Ele é um fator de forma da geometria Do corpo, onde você está medindo Essa tenacidade à fratura Então ali O microscópio Isso aqui é macro O meso Meso ou macroscópio E aqui é negro A nível microscópio Ele está tentando relacionar Com o parâmetro de rede O modo elástico E esse D Eu nos dei aqui Que é a diferença Entre a dimensão fractal E a dimensão de posição Ou seja, a dimensão de excesso Que eu chamei de dimensão de excesso Que eu chamei de dimensão de excesso É mais ou menos nessa época Que eu encontrei Em um ex-realmão de São Carlos Comecei a amizade Perguntas sobre essas coisas Obrigado, pessoal E tá aí Na verdade Eu só encontrei Depois é que eu desenvolvi uma amizade Bom O K1 C também é dado Por raiz de duas vezes a energia de superfície Vê se o modo elástico Ela dá ao meio Então se você igualar Essas equações Você vai ter que A energia de superfície do material É A0 D-D Modo elástico Sobre 2 Bom Aí veja só Vamos para a realidade do problema Eu fiz um modelinho Pensando na seguinte coisa Eu tenho uma mola Que se rompeu De uma ligação A outra mola Aí tem Uma mola Que se rompeu De uma ligação A outra mola E vou fazendo isso Até fechar Num ponto Onde não houve ruptura E eu faço isso aqui Virar tipo uma rede Como se fosse um material Puramente elástico Né Faço isso aqui Virar tipo uma rede Em física Quando você tem Um modelo Que é um sólido Você faz exatamente Um modelo de mola E tira as propriedades Óticas Acústicas Mecânicas Com esse modelinho De mola Tá Então isso aqui É Usual Certo Então eu vou tirar Essa linha aqui Vou colocar ela aqui Ó Onde as molas Estão se rompendo Vocês terem uma ideia Porque eu vou ter Tão muito que os Mola Então você está fazendo Uma rede de molas Conectadas Pelos átomos Ou átomos Conectadas pelas molas E uma rompeu Outra rompeu Outra rompeu E essa aqui Dá para romper E essa não rompeu ainda E você imagina Que isso aqui É uma tensão Tá Ok E que você tem Uma força Aqui Uma tensão Sigma Está somando Isso aqui Para cima e para baixo Então certamente Porque você vai ter Um cumprimento De zero Tá E aí Eu fui fazendo Todas as possíveis contas Não é um negócio Fácil de fazer Porque tem vários caminhos E você tem que supor Várias coisas E tomar decisão Sobre o que de fato Está acontecendo Microscopicamente Para você ter Uma Uma dedução Razoável Né Um resultado Na clara E eu cheguei Numa relação Parecida com essa Então isso aqui Se tornou plausível Certo Não é nenhum absurdo Eu cheguei Com uma coisa Tumpia Alguma coisa Um pouco diferente Mas Plausível Não compliquei Esse negócio Que ainda está Em meus cadernos A hora é esperar Que apareça Um material bem frágil Que esse modelo Se adapte Para que ele possa ser Duda Né Então A outra situação Que se seguiu A essa ideia Aí Foi Caracterizações Né Que eu já mencionei Aqui Da tensão de fratura No módulo 1, 2 e 3 Né Onde É envolvido K1, 2 e 3 São 3 modos Independentes Certo As fraturas Acontecem com Combinação deles Ok 2 ou 3 deles Né 1, 2 e 3 Você pode fazer Um modo puro Modo misto Com 2 Modo misto Com 3 Então eu já falei Que isso aqui É do tipo N sobre N mais 1 Onde N é o grau Igual a 1 É o grau De uma unidade Isso aqui Já foi falado Né O dedo De uma dimensão Fiz Fiz Né Fiz É o seguinte Você tem uma rede Cristalina Que está igualmente Espaçada Bonitinho Né Esse é o grau De uma unidade Tá Aí ele faz Uma hipótese De que uma coisa Que está totalmente Desordenada Essa que é uma Interpretação Que eu dei Né Para Uma discussão Muito avária Você tem Um monte De defeitos Discordando Desentilhamentos Tá Então esse N agora Ele é um Alpha Isso aqui Quer dizer É a que pertence A os inteiros N é a que pertence A os inteiros Ou seja Quando as coisas São regulares Esse número É sempre Inteiro É 1 Ou 2 Ou 3 E assim por diante E o Mozolog Imaginou N elevado a Alpha Para essa situação Essa que é uma Interpretação Que eu dei Tá gente Ele não fala Exatamente Que é isso Mas como eu conheço O teorema das funções homogêneas Que é um teorema De óleo Teorema de óleo Porque o monofractal Está baseado No teorema de óleo Né Para funções Homogêneas Certo Então a interpretação geométrica É isso aí Então isso aqui é Mozolog Isso 1990 Olha lá Certo Dois anos depois Daquilo lá Certo Onde que eu coloquei a data Isso Esse aqui É o clássico O que vem vindo Da mecânica da fratura Desde que ela começou Tá Esse clássico Ele é o chamado De campo De H R É Hudson Heisen Rosen Graham São três caras Matemáticas Que definiram A matemática Para reduzir Esses campos Aí tem Busquets Busquets Vir Tem Os autores clássicos Da mecânica da fratura O Irving O O Irving Vários autores clássicos Chegam nesse mesmo ponto aqui Tá Porque esses campos Com singularidade Aqui Com R Da N 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 De interesse matemático Desde o século passado Por causa dos campos Eletrostáticos N N N O campo gravitacional R1 sobre R Aliás RG Gravitacional R1 sobre R O campo gravitacional R1 sobre R2 Então essas funções Com 1 sobre R Levado a uma potência É de interesse Da Posso parar aqui? Pode Eu for isso Aqui? Pode Desse lado Então já tem interesse Desde os séculos Passados Aí Para resolver Esse programa Da gravitação Bereno Newton Problemas eletrostáticos Tens desse tipo Então Isso aí Corrigindo aqui É 1991 Tá? Vamos colocar Aqui Para ficar mais preciso É A gente sempre trabalha E complica depois Bom Aí nessa ideia Aqui Como já foi dito Aqui Ele imaginou Que o alfa É 2 menos A dimensão De caixa Que é a dimensão Tomada Com Isso aqui É H 2 menos A dimensão Do solutório Com metade H Então quando H É igual a 1 É uma trinta lisa Que cai no caso De 1 meio Aqui Tá? Esse expoente Vai ficar 1 meio 1 mais 1 Vai ficar 1 meio Então quando Esse negócio aqui Não tem Não tem nenhum Desses problemas Aqui Exatamente assim H Igual a 1 Logo Alfa É 1 meio Aqui Aqui Não tem que estar Chamando ninguém De H Mas N Igual a 1 Significa Que N Sobre N Mais 1 É igual a 1 meio Então essa é a condição Não Da fratura De crivagem Se alguém quiser Anotar A fratura Que vai vir aqui É o exercício De crivagem Então esse caso aqui Se reduz a esse Quando o alfa Quando H É igual a 1 Então H É igual a 1 É Reproduz exatamente A crivagem Então é uma generalização Essa equação O professor Vai na prática Faz a Multituda Ele vai analisar No Pré-de-inficar No Microscópico E daí Acha O tipo De fratura Isso E daí Faz as Medições É Na verdade Assim Você Se você tiver Uma fratura A cristalina Você Já usa Direta A Fratura Clássica Porque você Não tem Nem como Aplicar O fractal Mas se você Tiver Uma fratura Numa Coisa Que tem Muita Fase Misturada Você Vai Fazer O Levantamento Da Comprimento Do Coz Em função Do Projetal Com Isso Você Tira Como H E Como H Você Contra Alfa Certo Porque O modelo Que a gente Fez Até Agora Para A Forma Indireta De Medir Esse H É Pela Equação Alfa L Igual A Raiz De 1 Mais L Zero Son L Zero 2 H Menos 2 Então Isso Aqui Ajusta O Comprimento Roboso Né Em função De Projetado Então Você Tem Uma Dica Que Apareceu Aqui No Microscope Você Fotografa Ela Aí Você Diz De Interacinhos Calcula Comprimento Roboso Em função Do Comprimento Projetado Certo Faz Um Gráfico Desse Comprimento Vai Aumentando Projetado E Tabelando Projetado E Tabelando Projetado 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 Monto Um gráfico Desse Tipo Ajusta Essa equação Né Mas O Ajuste Tira O H Que Vai Dar Aquele Ajuste Lá Conforme O H Vai Para 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 H H H Ótimo E Esse H Vai Retratar O Pão Então Na Verdade A Gente Queria Fazer As Duas Coisas Pelos Dois Lados Fazer Esse Perfil Aqui A Gente Já Fez Aquele Artigo Para Para Concreto Para Cerâmica A Gente Não Consegue No Microscópio Levantar Isso Tirar O H Isso Já Foi Feito O Que A Gente Não Consegue É Medir As Deformações Para Relacionar Com As Tensões Que É Para Ser Feito Do Fé Que Era O Trabalho Do Giovanni Que Deu Para Trás Né O Deformação Certo O Que Fica Registrado No Material Após A Fratura Não É Tensão É Deformações Tensão É Uma Coisa De Caráter Geométrico Você Aplica Conforme O Seu Carregamento Deformação É Uma Coisa De Caráter Do Material Então O Material Se Deforma Por Uma Determinada Forma Então É Típico Do Material Então Você Fazendo Fé Né Das Deformações Como Constantes Elásticas Você Transforma Em Tensão Certo E Com as Tensões Você Relaciona Com O Campo Ou Regola Da Ponta De Matriz De Uma Distância De Rário R Então A Ideia É Medir Ao R R Todas As Possíveis Deformações Maquiagem Depois Que Você Maquiado Você Tira Esse Alpha Diretamente Do Campo Que É Uma Coisa Que Não Foi Feita Com Doutorado Com Esse Alpha Aqui Você Diz Assim Vou Ver Se Esse Alpha É Como Alpha Tirado Pelo Perfil Entendeu Vai Para um Lado Vai Para o Outro Por Enquanto A Consegue Chegar Para o Lado Fica Razoável Porque A 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 Dizer Se É Tudo Vale A Gente Tem Metade Vale Metade Do Corpo Trabalha O Oswald Tem Feito Um Mecanismo De Fraturar Dentro Do Microscope Eletrôneo Lá No Laboratório De Não É Fraturar É Medir Fazer Havixis Né Ele Tava Que Né Depois Estava Tentando Fazer Um Negócio Fraturar Junto No Momento Né Microscopicamente Analisar Isso No Movimento Da Fratur Então São Técnicas Mais Difíceis De Fazer Para Comprovar Você Tem Que Fazer Ou Depois Que A Mostra Está Fraturada Faz Uma Análise De 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 Ou Terem Que Fazer Instantaneamente Durante A Fratur Que É Uma Co Muito Pior Tem Um Cara Chamado Or Que Ele Fez Uma Micromarca De Ensaio Dentro Microscópico Só Que Na É Que Ele Fez Isso Aí O Cara Já Morreu Ele Era Um Gênio Cara Muito Inteligente Morre Cedo Quando Ele Fez Isso Foi Antes De 1988 Dos Fractais Então Os Estados De Ele Não Tem Assim De Com Carácter Fractal Ele Não Estava Preocupado Nesses Cunhas Ele Estava Preocupado Outras Coisas Só Se Alguém Tivesse O Caderno De Os Dados De Para Ver Todas As Medidas Que Ele Fez Que Daria Para Depurar Um Resultado Ok Bom Então Vamos A Faz Isso Aí Aí O O Alexander Balonquino Está No México Depois Daquilo Daquilo Dos Muros De Berlim Saíram De Cientistas Vem A São Paulo Para A USP E Foi Para México Se Espalharam Vários Cientistas Da União Soviética É A Situação É Tão Grave Do Socialismo Que Eles Não Tinham Dinheiro Para Pagar Uma Passagem De Avião De ônibus A USP Teve Que Mandar O Dinheiro Para Eles Poder Vim No Brasil Isso É O Maravilhoso Socialismo Ela Não Consegue Nem Fugir Do País Nem Do Inferno Para Essa Linha Bom Então Esse Alexander Balonquino Tomou Uma Hipótese Em que Alfa É 2 Menos DD DD É Dimensão Divisor O que é Dimensão Divisor É Dimensão De Caixa Como Eu Já Falei Dimensão De Caixa Aquela Que Você Faz Uma Malha Sobre A Trinta E A Dimensão Divisor É Aquela Em que Você Pega A Trinta Aliás E Faz Um Compasso Então Essa Daqui A Dimensão De Caixa É 2 Menos H Para Trinta Bidimensional E Essa Aqui É DD É 1 Sobre H Se A Trinta For Tridimensional Eu Tenho Uma Trinta No Espaço Bidimensional Aqui Fica 2 Sobre H E Aqui Fica 3 Menos H Porque Aqui É A Dimensão Do Plano 2 Menos H E Aqui É 1 Menos A Dimensão E Fica 2 Menos H Então Ele Fez Essa Correção Daquilo Lá Aí O Arashi Abra E Faz Uma Crítica Dizendo Aí Mostrando Que Esse Resultado Não Se Aplica Na Prática Aí Ele Vem Com Beta Né No Caso Dele Ele Muda Só Uma Encatura Para Poder Ficar Mais Bonitinho Né Tá 1 2 3 Quero Lado A pé Não Então aqui é o seguinte Espera só um pouquinho Opa Tô Trocando As bolas Uma Trocada Esse aqui É o Aqui não Que deixa Esse aqui Que é o Nosso amigo Vai fazer Aqui Vai ficar Res Vai fazer O Beta C Igual A 2 Menos D D Sobre 2 Usando Essa Relação Aqui Vai Ficar 2 H Menos 1 Sobre 2 H Certo Bom Então Aí nós Estamos Vamos em Bom Esse aqui é 1997 Tá Esse aqui Já é 2002 2000 Praticamente Mas é 2002 Que sai Esse aqui Tá Bom Agora vamos Entrar Na nossa Situação Eu tô falando Bem calmo Eu fiquei Cansado Dessa hora Eu não dormi Direito Quatro horas da manhã Já levanto Fiquei Bola Não Não consegui Posso Pagar aqui Ok Então eu tô Meio Não tomei O meu Açaí Da manhã Às vezes Eu tomo Guardar E o saí Eu fico Tch 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 Bom Aí eu comecei Nessa época Eu fui conhecendo Isso aqui Depois Eu primeiro Conheci Todas as Notificações Que foram Feitas Daquilo De 1988 Até chegar Mais ou menos Aqui Ó A 1997 O que Que eles Fazeram É Modificar A taxa De energia Elástica Para Matricaliza E rugosa Que eu vou Fazer Na sequência Aí o que Eu percebi Foi que Eles estavam Fazendo Algumas coisas Estranhas Como eu já Falei pra vocês Então Vários Problemas Fora Esses aí Que foram Detectados Por esses Autores Eu detecto Esses aqui Primeiro Usava Trinca O modelo Fractal Auto Seminar O auto Seminar É aquele Que não Desencaixa Tá Não Desencaixa Você sabe Que o material Se ele Fica Encorado E é um grão Que segurou ele Lá dentro Normalmente Como a trinca Passa Ele desencaixa Então O modelo Deberia ser Auto-afim Então Aqui é por Você encontrar Um artigo Auto-afim E o outro Ao similar Isso aqui A trinta Desencaixa Solta 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 Um autor Que fez Isso aqui É um Tato Taná Tem vários Chineses Vendo Vendo Veio Xen Lei Lu Lu Nossa Não consigo decorar O nome Nesses casos Tá Qualquer coisa Taná Outra coisa Que eles Usavam Era Correção Pela Clivagem Ou seja, o G rugoso era o G de clivagem vezes a correção fractal, certo? Y elevado a B, correção fractal. Nunca isso batia, eu passei a usar o G rugoso, passei a usar o G projetado, com a correção fractal. O que mais? Vou asfagar aqui já. Então, eu fui detectando vários problemas. Vários, 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 vários detalhes. E eu fui juntando esses detalhes e montando uma ideia de que esses detalhes fossem eliminados. Aí, tive que postular. Postulado. Postulado é o seguinte, você sabe que tem que valer aquilo, porque do contrário não dá certo. Postulado é uma coisa da realidade, é evidente, tá? Uma evidência da realidade. Vou colocar aqui. Evidência da realidade. Você não consegue provar, não é? Mas não significa que não existe. Não é invenção, não. Por isso que tem que tomar cuidado. Postulado é aquilo que não se consegue provar. É uma afirmação errada. É aquilo que não necessita de prova. Não se consegue provar, é diferente de não necessitar de prova. Não necessita de prova porque é uma evidência da realidade. Se não for uma evidência da realidade, não tem como postular. Certo? Ok? Como que você postula uma coisa? Uma menina começa a mandar bilhetinhos para você, dá umas piscadinhas de olho, mexendo o cabelo quando ela está perto de você. Aí você fala assim, postulei que essa menina está no fim de mim. Não é assim? Evidência da realidade. Agora, se você postular errado e a menina não está nem aí com você, se você está errado. Então, a ideia é essa daí. Postular aqui no fato. Se não tiver fato, não tem como postular. Então, o primeiro é a admissibilidade da superfície de fatura. Então, a pesquisa está sendo feita em cima das falhas dos outros pesquisadores. O que significa que se eu falhar, outros vão poder fazer em cima também. Certo? Então, nós vamos pensar a trinca como uma fratura que se propaga em uma direção X, cuja oscilação está em uma direção Y. Então, se ela acontece dessa forma, qualquer ponto em X é uma função única de Y. Aliás, qualquer ponto em X está relacionada à única coordenada em Y. O que isso quer dizer? Não vai acontecer isso aqui, por exemplo. Isso aqui significa que um ponto em X tem um Y e dois Y. Por quê? Porque isso aqui vai caracterizar o álcool afim. E esse aqui vai ser o álcool similar. Mas acontece que esses engastamentos que acontecem com grãos, com fases, que uma superfície fica engastada, não é necessariamente uma modelagem de uma fratura, mas um fenômeno que está junto com a fratura que ancora a trinca. Então, para separar a encoragem da trinca da fratura em si, tá bom? Embora ela tenha uma fratura, mas essa trinca aqui, ela começa a se desviar por passando por um ponto de paragem. Então, o modelo não está errando em conta, o fato da trinca não conseguir romper esse grão aqui, desviou, aí não romper outro aqui, desviou, entendeu? Porque isso aqui já é um problema de heterogeneidade, né? Enquanto uma fase está sendo mais recidente que a outra dentro do material. Certo? Então, há princípio, você está considerando um material que não vai fraturar. Certo? O segundo postulado... O segundo postulado... Vamos ver se eu coloquei a mesma sequência aqui. Admissíveis início de escala da trinca. Segundo postulado, limite de escala da trinca. Agora, esse postulado já não vai ser usado. Em uma situação, um artigo, um cara de direito, sabe, baseado, postulado assim, assim, assim... Ah, que é essa? Um papel. Limites de escala. Dizem que o... O Euclides é um ótimo matemático, mas ele era um cara sistemático. Na verdade, tudo que ele colocou no papel, tudo que eu já sabia, era da cultura grega. Ele só condensou nos postulados Euclides, certo? Então, mais ou menos, eu estou condensando tudo que já tinha na literatura, né? O fato de ser o papel, a escala. Então, esse aqui é do xerepanopo, mas eu adaptei para essa situação. Tem um tamanho mínimo menor que M, qual que é o tamanho, né? Máculo. Então, o cara chamado xerepanopo é aquele cara que eu falei para vocês que foi o... Que foi fazer a inspeção do 11 de setembro, pelo menos na parte significativa. Eu posso também ter sim, eu já tinha falado o xerepanopo. Bom. Agora, esse aqui é uma necessidade também que eu ouve, mas esse aqui já é... O 3, o 4 é meu mesmo. Equivalência energética. Então, isso aqui está subestendido, eu já... Eu disse assim, porque eu tenho sempre que respeitar quem pensou na ação da primeira vez, né? O índio. Eu chamei assim, o índio, né? Respeitando aos senhores criadores do problema. Quando ele foi fazer a mecânica da fratura que a gente acabou colocando naquela equação clássica lá, N, que é elevado a N sobre N mais 1, ele teve que pensar no seguinte. Bom, a fratura ela pode ser até rugosa. Mas eu não vou me preocupar com isso, porque eu não tenho como medir esse comprimento exatamente. Então, eu vou imaginar uma linha onde essa linha sai daqui e chega aqui, essa real está por aqui. Então, essa linha aqui é a projetada, certo? E essa aqui é a rugosa. Só que eu vou desenvolver a minha matemática para projetada. Quando for clivagem, é clivagem. Então, a rugosa precisa para projetada. Então, na clivagem, L é L0. Clivagem. Certo? Que é chamada de trinca lisa, né? Na trinca rugosa, que não é clivagem, é L é L0. Então, a mecânica da fratura clássica, que a gente está chamando de clássica porque veio em uma bola, ela já tinha esse pressuposto, como é que fala, subentendido, oculto, mas já estava lá. Então, a energia do comprimento do bolso é a mesma energia do comprimento projetado. Ou seja, a projeção é apenas uma forma de visualização. Tá? Não é uma forma de visualização que está aparecendo. Mas não é uma forma de visualização que eu quero analisar sobre essa projeção. Então, essa aqui é a energia de deformação. E eu faço a mesma coisa com a energia de superfície. Eu imagino que existe uma energia de superfície real sobre a minha perspectiva lisa. Tá bom? E o quarto, o postulado. Consequentemente, a consequência disso aqui é a seguinte. Vai existir uma f de L0, uma f de L igual a f de L0. Ou seja, as energias são iguais, as energias de superfície são iguais, e eu não posso imaginar uma série de funções que são as mesmas pelas duas superfícies. E agora eu toco. Que foi necessário para poder fazer a correção matemática. Então, depois desses três aí, você tem que alimentir um quarto. Posso olhar aqui? Pode? Tem que alimentir um quarto postulado. Que é a invariança das equações. Isso aqui já é uma inspiração do Einstein, tá? Então, o Einstein queria uma física. que se ele fosse para outro planeta, ele estivesse no Sol, na Lua, ou estivesse viajando em uma área espacial, as equações fossem as mesmas. Então, ele postulou que a física é a mesma. Então, tem uma invariança das equações. Por quê? Ele descobriu, ele tinha conversado com o Lorentz, e descobriu que a transformadora do Lorentz e deixava as equações da equação de variantes. Se eu estava andando num trem, eu parava. Né? Isso aí. Então, aqui, é uma coisa bem interessante também, porque eu quero que as equações também sejam as mesmas. Então, a mecânica da fratura em cima da brinca rugosa tem a mesma cara da mecânica da fratura sobre a brinca projetada. Entendeu? Se eu derivar lá, eu venho. Se eu derivar duas vezes em cima, eu venho derivar lá. Eu não mudo. Podia ter uma avaliação muito postulada da invariança das equações. A gente tem isso nos materiais, por exemplo, das equações. Quando você faz uma transformação quadrática, de mudança de coordenados, de um problema elástico, você tem uma coisa muito parecida. A deformação, as tensões. quando você muda o sistema de coordenadas, né? Ela mantém a mesma forma das equações também. Isso é uma coisa que veio com mais e contaminou essas áreas. Tá certo? Aí, nessa situação, o que elas vão ter? Comprimento de trinca. L0, L. Certo? Energia e deformação. O zero, U. O L0. Taxa de energia elástica. G0, G. Resistência e fratura. Resistência e fratura. R0, R. Então, agora nós estamos entrando na área de vocês, materiais, tá? Tensão de fratura. Sigma F0, sigma F. Modo elástico. Modo elástico. Ele 0, E. Então, o modo elástico, ele tem uma... Pensando em fazer duas palavras. Na verdade, o modo elástico é um só. É uma propriedade. Mas aqui ele está com o caráter de modo de rigidez. Porque você está... Então, eu vou colocar aqui modo de rigidez, tá? Rigidez. Que modo de rigidez é a constante que acolta a deformação com a tensão. Tá? Certo? Aí, vamos para o postulado 5. Posso colocar aqui? Pode. Pode. E o último, acho. É, o último. Então, os postulados são uma lista de ideias organizadas. Certo? Para você tomar como ponto de partida as suas hipóteses. Ok? E andar nesses trilhos aí. Certo? Isso não pode se autoconcredizer. Tem que andar nesses trilhos dos postulados. Isso aí tem duas situações. Se houver uma contradição, ou o postulado não é válido, ou sua conta não é válido. Ok? Então, aqui eu estou dando também uma dica de quando vocês estiverem fazendo qualquer hipótese no trabalho de dissertação e de doutorado em vocês, vocês sejam mestres intelectuais. Não cubram os seus erros. Admita ou que a sua hipótese estava errada ou que sua conta está errada. Tá bom? Hoje em dia, a desonestidade intelectual está tão grande. Por isso que existem muitas falácias e falsificações aí. Certo? Tanto em trabalho científico como em trabalhos filosóficos também. Tá? Teorias que não se aplicam. Trabalhos de sociologia, psicologia, não. Mas não se verifica aquela prática. E o cara, o que que é? Porque ele defende aquela ideia. Ah! Aquela minha ideia. Ele não baixa. Aguarda. Ele está errado. Tá bom? Então, dfdl0, df0, vai ser a mesma função se as funções são iguais. Certo? Eu vou fazer dfdl, dfdl0. Ou seja, a correção a ser feita para manter a mesma funcionalidade é apenas essa daqui. Tá bom? Então, qualquer derivado dasquelas funções lá vão ser corrigidas dessa forma. Então, com isso, com isso, resolve-se o problema dos cálculos que vão ser iguais. Então, o que que acontece na verdade? Quando você faz um equacionamento de uma trilha, esse negócio aqui só vai aparecer por último lá, porque você vai fazer um monte de considerações na clínica estacionária, que é a energia cinética, e algumas outras coisas são consideradas de uma determinada forma até chegar nesse tipo de coisa aqui. Tá? Mas eu não vou fazer isso porque é muito longo. e eu vou pegar um determinado ponto, que é o que tem nos livros, tá? Que é o cálculo da energia elástica de um corpo tracionado com uma fenda no meio, que é o trabalho de Griffith. Ok? Porque o Griffith, ele fez uma termodinâmica para a catura, material de uma trinca, e material sem uma trinca, ele pediu a variação da energia, a inserção de uma trinca. Então, nós temos... Posso pegar aqui? Pode. Nós temos um predecessor, que é o Ingalls. O Ingalls, ele cabelava na nave americana, e deveria ter uma trinca nos navios, né? Tem até a foto do Odejo do Cânion, uma pragmática solução para uma trinca. Então, o cara meteu uma chapa, soltou, arrebentou em cima da trinca e... Né? Uma trinca lá na cacaça do navio, o cara meteu uma botinha de plaquinha assim, arrebentou, meteu o sol, e toca o navio para frente. É a pragmática solução da pragmática solução. É... Então, o Griffith, né? Então, tem Ingalls, 1912, por aí. Depois vem o Griffith, 1920, né? Oito anos depois, né? Ok? Então, esse cara aqui, ele imaginou isso, e calculou o campo elástico disso. Certo? Essa placa, mencionada aqui, um símbolo, uma trinca Liff, ele queria saber o quanto que esse negócio aqui aumentava. Né? acho que é isso aqui, né? Se eu não... acho que é isso aqui, né? deixa eu só olhar aqui, que eu tenho isso, né? Só quando eu escrevi a lombagem. Não sei se é um V no fim, do mundo. Não tenho certeza. Tá bom? Essa equação aqui, ela vai ficar... não consigo decorar tudo. Tá bom? Vou controlar os... Tá, galera? Vou passar... Vou passar... Então, o Griffith, ele fez a mesma ideia com essa trinca aqui. é a mesma. Tá? Ok? Só que ao invés de campo de tensão, ele estava preocupado com energias. Tá? Aqui ele quer saber a energia de deformação e energia de abrir a trinca. Ok? É o tal do balanço de Griffith. Todo mundo já ouviu falar, né? O resultado dele é que a tensão de fratura é vóis damae subpi L0 levado a 1. Então, vamos tomar com o ponto de batida esse daqui, tá bom? Eu já vou dar um intervalinho porque ele tá bem... Que horas são? 10 por 10. 10 por 10. É. Já foi. 8 e meia a 9 e meia. Mas, tá bom. Então, eu comecei um pouco depois por causa do doutor. Então, eu vou pensar o seguinte. Olha lá. Vou dar um impulso aqui na ideia. Vamos reservar um resultado que vai ser interessante. Deixa eu ver aqui. Que é o resultado que vai te encher para abrir essa... essa fenda ali. deixa eu já colocar esse mesmo, tá? É o seguinte. Quando você tem essa trinta aqui, você tá fazendo essa força, a energia para deformar isso aí, que ela é... 2 sigma dividido pelo modo elástico, raiz quadrada do comprimento da trinta L, menos x ao quadrado, que é a posição que você quer calcular, elevado a 1, tá? isso é um resultado que vai para os dois lados, tá? É... Não. Desculpa. Uzinho. A deformação, é o comprimento, é assim. Você põe no sistema de coordenadas x e y, você anda a x e quer saber quanto que é u. Quanto que essa elipse está de tamanho u na coordenada x, que é u, u de deformação, tá? De modo de u. Ok? Tá bom? Você tem uma elipse, você tá abrindo ela, você abre x, pergunteu tanto x quanto u é aberto, quanto que é essa abertura u. Certo? Certo. Para o grif, a energia de deformação para o mesmo problema, isso aqui é para o íngulos, tá? Ele tá preocupado com tensão, deformação, alongamento, tá? Formação, alongamento. Deve ter um plano sobre u, né? Ok? Deve ter uma deformação que vocês conhecem, porque sigma e y. Lembra? Tá? De novo. Para o... O grif, a energia, que é o que ele tá preocupado, é pi, sigma ao quadrado, a tensão que tá sendo aplicada, é esse movimento aqui, certo? Eu já vou colocar zero nele, que é para poder você não confundir com o L mucoso, tá? Esse L aqui, tá bom? Dividido por 2 e modelagem. Então, lembre-se que, nos dois problemas, sigma e y, tá? Lady Roo. Nos dois problemas, existe essa ideia, quando traz ele tudo saindo, ok? Ninguém está desvalendo a Lady Roo de forma alguma. Tá bom? Então, isso aí é o background dos problemas. Então, agora, vamos ver aqui o meu problema. O que eu propus. A minha técnica agora é assim, ó. E a minha placa está sendo tensionada. Eu tive que partir para esse problema, eu vi o o Yadwara fazer isso, o Arachi Yadwara fazer uma coisa parecida. E ele não começava com o grif, ele começava com outra situação, e eu vi uns probleminhas a mais para frente, falei, vou começar para trás, se tiver algum erro, então, eu acabo convergindo esses erros ao longo do meu curso. Ok? Então, você percebe o seguinte, de onde vem esse π aqui, ó? Vem do fato de que isso aqui é uma elipse. Você sabe que uma área é uma elipse, é πAB, 2πA mais B. Então, o cumprimento de uma elipse é πA mais B. A área é uma elipse, é πAB. Quando A é igual a B, é R quadrado, é πR quadrado. Certo? Então, π está relacionado com essa lisura. A lisura é um negócio de o cara ser íntegro. Isso é espectrolismo. Então, a minha área, certo? Não é πL quadrado, πR quadrado, eu vou chamar de ele, ele é um coeficiente que vai ser diferente de π, L zero quadrado. Ok? Tensão, a força sobre a área, tudo igual, né? A lei de Hulk vai ser sigma e hexo. E ela vai virar o modo elástico aí para deformação plana. placa. Lembra? A deformação plana é placa espessa. Tá? Iê, 1 menos I quadrado para a tensão plana. A tensão plana é placa. Então, a tensão é plana e a deformação é triaxial. Aqui a deformação é plana e a tensão é triaxial. Tá? Placa espessa e placa delgada. Só quem quiser lembrar, é uma barragem e a deformação plana. Placa. Placa espessa. Placa delgada. Então, os problemas de elasticidade é dividido em dois metros. Porque, normalmente, você teria três incógnitas, três equações, nove deformações e nove tensões. Esse problema, em 3D, ficou horrível de se resolver. Então, eles rebate para 2D em dois limites. Ok? Bom, aí, fazendo as mesmas contas pelas quais se chega nesse indicado, as mesmas, tá? Para o espalhinho do livro, na costila, você chega que o M é N se não quadrado, N0. Opa! Aqui estava o L? Espera só um pouquinho. De onde eu tirei o L? Espera só um pouquinho. Acho que eu esqueci o expoente do L. É. Aqui é você quadrado, tá gente? Por não quadrado aqui. Porque a derivada é que não vai ter. Tá? Ó, entrou N aqui, fazendo as mesmas continhas, sobre 2D. Certo? Isso aqui, gente, vale para isso aqui também. Não tinha mais espaço para colocar aqui. Então, eles são idênticos. A única coisa que eu fui acrescentar, que a área aqui seria πAB, né? Eu imaginei que é, fizeram um quadrado aqui, essa região. Poderia ser M, A mais B, né? aqui. Ok? Bom. Energia de superfície aqui, ó. Vou colocar aqui só para lembrar. é 2 G, é 2 G, Energia de superfície aqui, 2 G, 0. Ele agora é rugoso, tá? Então, se eu estou com o gama rugoso, ou minha rugosa? Se eu estou com o gama projetado, ou minha projetada, para satisfazer o postulado, tá? Ok? Lembra que as energias são iguais? A perspectiva da minha energia de superfície está mudando, porque eu estou mudando a perspectiva do comprimento. Então, energia no projetado, eu vou chamar de zero, é igual a energia no rugoso, que é M sigma rugoso, que eu não vou colocar antes, L quadrado, quadrado, sobre 2 E. Eu posso até colocar E zero aqui, e E aqui, não dá problema nenhum. Bom. Então, vai indo assim, igual que está no texto aí, igual que pá, 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 pá. L zero, e tal. Agora, vamos substituir os nossos L e N zeros, certo? Aqui eu tenho L, aqui eu tenho N zero. Então, o que é L? esse, essa conta aqui, ó, é, ou escreve 2H menos 2, ou 2H, 2 que multiplica H menos 1, tá? E deixa eu só acerto, aqui tem um erro ali, por exemplo, quando L zero está em cima, tá? o L, aí fica assim, tá? Tem um erro aí no, é entre a equação 13, e a equação 15, tá? Quem tiver o texto lá, ouvir que na equação 13 tá errado, na 15 tá certo. Qual é a equação 15? Qual é a equação 15? página 73, aqui. Eu já estou detectando esse erro, Zé, sei lá. Qual é a equação 15? as páginas 15? É, não, 5 páginas 15. é, mais pra frente. Ah, esse é assim. É, olha, que sua impressão é uma coisa diferente. É, tá errado, aqui, você coloca L zero em cima, e vai entrando lá embaixo. Bom, bom, gente, então, substituindo esse aqui, como é que fica o nosso delta U? Esse delta U agora, de L zero, né, vai ser integrado a função, igual foi feito lá e tal, mas eu não vou fazer isso, não, continuei logo, então é, só que agora é, M, sigma, L zero ao quadrado, sobre 2Z, ah, aí, isso aqui fica ao quadrado, então fica muito mais, H zero, sobre L zero, ao quadrado, L zero sobre L zero, 2H menos 2. bom, essa, aqui, é a equação, da energia, de deformação, por matrícula rugosa, certo? O que que é a energia, de deformação, vamos lá, vejam só, eu tenho tensão, por deformação, do gráfico, certo? material elástico linear, ok? Ok? Ah, se eu tiver a área desse triângulo aqui, e ele fraturar logo em seguida, a energia, foi essa daqui, tá? essa energia, que eu vou chamar de, é mais de energia, é, sigma ao quadrado, sobre 2Z, certo? Agora, se ele quebrar, ele vai ter um decaimento, isso aqui é uma danagem, eu tinha energia, eu vou, deixa eu colocar um, tá, deixa eu, é que na verdade, é uma quantidade de robô, então vamos ver, certo? esse coeficiente angular aqui, é uma danagem, mas se ele começar a quebrar, ele vai virar essa direção aqui, e você vai ter uma linha de decaimento aqui, ok? A partilha do ponto de ruptura, qualquer ponto dessa linha de decaimento, não é mais uma danagem, é um módulo de rigidez, certo? Por quê? Porque a energia, está sendo, é considerada como a falha, o material que antes de fraturar, é um material perfeito, que vai ser um som tensionado, então não tem falha a princípio, poderia ter falhas no microscópio, discordância e tal, mas você está considerando um material perfeito, em tese, né? Está certo? Está certo? Então, aqui é o modo elástico, quando ele começa a aparecer trincas, ele começa a decair a sua tensão, porque ele vai ficar no cargo com energias menores, você parar a fratura lá, ele vai fazer um descarregamento para cá, certo? Quando você voltar a carregar, ele não vai carregar lá em cima, provavelmente, ele vai carregar aqui, porque ele já tem um defeito incluído, está certo? Aí você aumenta o defeito, vai, eu venho para cá, você descarrega, ele volta, ele é lá, só que quando você tensionar de novo, o nível máximo de tensão dele, já vai mais o original. Então, essas raias aqui, estão mostrando um aumento no comprimento da trinta. Certo? Ok? Então, se eu considerar essa energia dessas raias aqui, porque a energia não dá de volume, tá? Eu tenho que levar em conta o volume que está sendo considerado para acumular aquela energia. Mas quando começa a ter uma trinta, o princípio de Saint-Bernard diz que o campo, ele é acentuado em uma região próxima à concentração da tensão. Tá? Então, o volume a ser considerado é o volume dessa bola aqui. e o volume dessa bola aqui, é essa energia aqui. Como a bola agora tem o comprimento composto, bom, se ela não tivesse o comprimento composto, como que falaria? Isso falaria 1, certo? Certo. Então, seria o comprimento original do grifo. Entenderam? Então, esse comprimento, ele não é o original do grifo, porque a minha falha não é mais elíptica, certo? Ela é rugosa, tá bom? Então, tem um Mzinho aqui, como ponto de partida, ela tá partindo de uma trinta já rugosa. E ela tem essa correção, porque uma trinca está em andamento. Certo? Então, aqui, eu tenho que considerar uma trinca em andamento, com tamanho L e tamanho L0. Certo? Consegue perceber? Então, aqui seria um delta L com delta L0. Então, esse aqui é um ganho que vai acontecendo, por fato de estar quebrando. Ok? Todo mundo conseguiu pegar sem esse ganho? Esse ganho está porque isso aqui está acontecendo. Mas eu não sei em que ponto ele está parando. Então, eu tenho um L0 variável aqui, como uma variável. Certo? H0 é a altura da minha consideração aqui, do meio quadramento da trinca. H0 é a altura do meio quadramento. Certo? Posso manter um quadramento fixo. Ok? L0 é a escala mínima de trinca que está quebrando. Microscopicamente, que eu já falei, que é uma das evidências mais modernas da trinca, de que a trinca acontece por pedacinhos. L0 e H0 são escalas. Na verdade, H0 você pode igualar os dois. Não tem problema nenhum. Porque uma trinca pode ter incrementos verticais e horizontais idênticos. Certo? Isso não é problema. H é a constante de nervosidade, o esponte de nervosidade, que qualifica que tipo de trinca está dentro aqui, em que material. Se é um completo, vai ter um H. Se é uma cerâmica, vai ter um outro H. Se é um dental, vai ter um tipo de H. Então, os valores de H que nos indicam o material. E L0 é até que ponto que a trinca está dando. Então, a variável. Então, aí tem H, H0, L0, constantes. E L0, variável. O ponto que eu vou considerar L0 é o ponto que eu vou considerar a energia, que é o ponto que eu vou considerar o decaimento desse triângulo. Tá certo? Bom. Ah, eu tenho um ativo já agora em 2017. Os russos, claro, isso aqui não há, não. Para qualificar, não. Para qualificar o negócio. Essa equação aqui. Eu fiz citado pela revista russa. Até agora eu tenho risco. Todo mundo, todo mundo. Tá bom? Espera, veja certo. Se não, eu não puder eu dar o sapérito. Vamos lá. Agora, gente, eles vão fazer o que o Brist fez. O que o Brist fez? Ele disse que a variação dessa energia de deformação com a variação de energia de superfície eram mantidas. Não eram igualadas as energias. Porque igualar as energias não deixa a triângulo andar. É a taxa, é quanto ele anda. Então, vamos fazer isso aqui e fazer um intervalo. E está concluída a primeira etapa do nosso problema. Então, o IRM fez uma taxa porque dentro da tendão de lâmpada do Brist já estava subtenida essa taxa. Ele só fez o explicitado. Então, ele chamou de G. Deu L, de L0. Certo? Então, se eu derivar isso aqui em relação a L0 é π²L0² sobre 2E. Derivando isso aqui está quanto? π²L0 sobre E. e E é deu gama de L0. Né? É de DL0. O gama é 2 gama L0. Derivando isso aqui é 2 gama L0. Igual a isso com isso. G com a E. que é critério de Grift. De Grift. Nós temos que π²L0 sobre E é igual a 2 gama que chega que ciclo de fratura é 2 gama E sobre πL0. é miséria para eu dar um amigo. Ok? Isso aqui. Fazendo de forma análoga para nós aqui. Com essa energia aqui. Anotaram esses detalhes aí e acrescentaram no desenho? Eu sempre volto na página anterior. Ou seja, há 300 novas novidades. Porque sempre que eu vou falar tem que estar sendo dito e escrito na mesma hora. Então não adianta eu escrever e não falar. Com esses detalhes. Depois vocês vão me ajudar. Principalmente me ajudando. Ela vai ter que ter uma pressão rosa nesse livro. Se Deus quiser. É melhor. Vamos lá. Porque isso vai me ajudar em deixar o texto bem. 21% ou menos. Bom. Então vamos fazer uma derivada disso em relação a zero. Esse daqui em relação. Porque aqui o meu gama. Só para lembrar. O meu problema. Aqui tem um gama que dá igual a 2 gama E. Então essa derivada aqui não vai ter problema. que eu vou colocar o gama. A única coisa que eu vou ter que trocar o gama. Não colocar o gama. A gente vai ter o gama mesmo. O gama vai ficar em uma 2 gama. L vai estar na sua gara de 1 mais. A 0. 0. 0. 0. 4 gama. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. O gama. Aồng. É só esse aqui. Que é um movimento grusoso. Que vai ser. Não. Corrigido. A. 2 gama. L0. Então ele vai ouvir. A derivando de 0. A derivando esse em relação a L0. A derivando esse em relação a L0. E a derivando esse em relação a L0. A derivando esse em relação a L0. e a derivando, é igual a Om. João. 内ando. E a derivando... Nós vamos ficar com MC acima, LCM sobre 2D, 1 mais 2 menos H, H0 sobre L0 quadrado, L0 sobre L0, 2H mais 2, né? Então o critério é que, só uma correção aqui, maior ou igual, quando é igual a trinta, nós formamos no estado mesmo, ele pode ser maior ou igual, não pode ser menor, porque é menor que o da trinta. Agora que eu vou colocar o valor igual também, o R é derivado disso aqui, o G é derivado disso aqui, só para vocês perceberem, eu estou fazendo G maior ou igual que R, onde o G está aqui, o derivado dele, as derivadas são as mesmas, tá? O que eu posso fazer é chamar a G0 e R0, né? Para ficar bem bonitinho com o 0, 0, 0 zéure, 0, 0. Porque G é dentro da condição de velocidade, né? Então isso aqui vai ficar Dois gama Aqui tem um erro também Uma hora tem um índice, outra hora tem outro Deixa eu pegar um outro aqui Digitar as coisas Então lá Terminando isso aqui Fica assim Então se eu quiser Essa é a relação correspondente a essa E aí se eu quiser tentar tirar a tensão de fratura Vai aparecer Coisas idênticas que vai ficar Subi dois E Vai ficar dois gama E Sobre M O M é daqui É o lugar aqui E Esse termo todinho aqui embaixo Vou só deixar assim É levado A um meio Para não apoiar Aí gente É só fazer o seguinte Ele faz uma análise Das energias De superfície E energia de deformação De superfície E de deformação Então vamos ver Como é que fica Esse negócio Então o que é que ele faz Ele faz um avanço assim Energia de superfície É linear com o comprimento Então é 1 gama 2 gama L0 Energia de deformação É quadrática Aqui já é derivado Mas energia de deformação É quadrática E negativa Então ele faz aqui É um erro Si quadrático L0 quadrático Sobre 2 E Então Juntando essas duas curvas Ela tem um Igual Na construção Uma reação homogênea L0 Então tem um L0 crítico E aqui são energias Então esse é o resultado clássico Do drift Como eu tenho rugosidade Eu posso ter Uma trinca Com essa rugosidade Com essa rugosidade Todas do tamanho da zero Com essa Com essa E aqui Com essa Certo Então H aqui Está pendendo a 1 Certo Está ficando mais liso H aqui Está pendendo a 0 Está ficando mais rugoso Então O material metálico Mais lúptico Tem De ímpulos Né Um monte de fases Microestrutura Períquica Para dar uma Para dar uma Para dar uma Misturar Estrela Estrela toda Que tem Nas fases Dos aços Ou dos materiais Com diversas composições E o material mais frágil Está aqui Ok? Então Nessa situação Eu vou ter Curvas Diferentes Conforme Muda O H Certo? Portanto Portanto Né Zero Críticos Vamos dar Os valores Máximos Né Dessas funções Aqui Comunidade Posição Então O governo Nos dá Definir Diferentes Comprimentos Críticos Do leite Para que Material Que é Porque isso Vai depender De como O gozo Vai ser Tendo Tá bom? Fazer um intervalo E a gente Vem só Para finalizar Diferentes Diferentes